Fala aí pessoal, mais um vídeo aí do VFR Gamers aqui, eu sou o Vitor Trazendo pra vocês uma novidade que tem agora no BlueStacks Que você não precisa mais do Aurora 2 pra botar teclado no jogo O BlueStacks agora vem com um iconezinho aqui embaixo, que é um tecladozinho Você clica nele, você pode editar seus comandos Então aperta aqui, tem vários tipos, tem toque, deslizar, inclinar, zoom E o D-pad, que é as setinhas Aqui pra editar, aqui pra jogar fora, aqui a ferramenta salvar, ativar e desativar o mapa A gente quer fazer aqui, então vamos botar aqui Quero botar S pra defesa Defesa A gente vai pegar o S, vai botar aqui Clica de novo, eu quero D pro ataque Ataque Pronto A gente vai e arrasta pra cá O especial já tá no Space mesmo E a gente vai ver aqui agora o deslizar Deslizar pra direita, eu botei o R E deslizar pra esquerda, eu botei o Q Depois de feito isso aqui tudo Você vai em salvar Salvou Aí tu vai aqui Desativar, não E concluir Concluiu Agora vamos ver na luta se tá indo Vamos pegar uma luta aqui qualquer Aqui Vamos ver se vai estar indo Se funciona Vou aumentar a tela aqui Vamos aqui Vamos ver se vai funcionar Jogar aí o Hulk contra Ciclope Rapidinho Se tiver funcionando Vai ajudar muito Pessoal Que já vai ser direto No próprio Aplicativo Ó Tá indo Que legal Então pessoal Deu pra ver É uma novidade boa Pra todo mundo aí Que sempre reclamou de jogar no BlueStacks Por causa do mouse Agora não tem nem mais Desculpa pra não jogar no BlueStacks Por causa de mouse Ou por causa de não saber Instalar o Aurora 2 Porque agora o próprio BlueStacks Já vem com um teclado embutido E funciona sim Então é isso aí pessoal Valeu Fui